Aquecimento que as meninas gostam, aquecimento que as meninas piram Já é de gente algo, né? 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 Solta essa porra, vai! O DJ controla tua bunda Esse é mais um aquecimento, o DJ tá mandando Para na posição, para na posição, para na posição E bum 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 Bate os pezinho tremendo Já é DJ Thiago, né? Solta essa porra, vai! O DJ, o DJ controla tua bunda Esse é mais um aquecimento, o DJ tá mandando Para na posição, para na posição, para na posição E Bum, 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 Já é DJ Thiago, véi Solta essa porra, vai